Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, pelo que eu tô vendo aqui, o Antrash e o amigo dele, que é o China, vão raidar uma base aqui, tropa. Vamos ver, é base de ferro, hein? Parece que já tinham colocado bomba aqui, a base tá pra quebrar já, tropa. E agora eles vão meter ele em raid, né? Ó, o Javali já tá correndo atrás deles ali. Platin! Vai raidar agora pra gente nós. Bom, já vamos colocar a bomba, tropa. Boa! Galera, quem for raidar no servidor, tá? Sempre manda mensagem ali na rodada de guerra. Alfa, tá aí? Ah, bamba! Caraca, tropa, olha que bonito essa explosão. É muito top, tropa. Então, x-plode logo essa bomba aqui, galera. Vai fazer muito barulho. Ah, bamba! Caraca, é muito legal, galera. É, manda mensagem ali, pra tropa. Alfa, tá aí? Daí eu vou chamar você lá no privado e aí você fala. Alfa, tô indo raidar, quer ir gravar. Eu vou lá. Não dá pra falar se a bomba estiver explodindo, tropa. É muito barulho, bem. Platin! Ah, o barulhinho! Eu acho que esse tomado fala. Platin! Ah, o prejuízo, bem. Olha aí, duzentos e pouco de sulfuro. Acho que não é capaz de nem pegar esse sulfuro aí no chão, tropa. Acho que só o sulfuro que o cara resgatou. Ah, prejuízo, Platina! Faz o L, bem. Tomou o prejuízo, tropa. Já sabe, né? Faz o L. É, galera. Sempre que... Como eu tava falando pra vocês, né, tropa? Sempre que eu não sei se for raidar, comenta lá na rodada de guerra. Ralfa, aí eu vou chamar você no privado. Se eu não responder, tropa, no privado é porque eu tô olhando alguém, tá? Que tem um suspeito de hack aqui no servidor. De data, né, tropa? Tem uns data aí que é bem escondido, tá? Vocês conseguem esconder bem, então eu tenho que ficar muito tempo vendo alguém aqui. Então eu vou ver o que é realmente data. Não, tá, tropa? E eu tô com duas contas de ADM, tropa. Uma que eu vou mostrar pra vocês no NIC, tá? É uma conta nova que eu criei lá no iPhone. Então eu fico com o iPhone numa conta 24 horas aberta. E fico com essa conta aqui que eu tô gravando também, tá, tropa? Fico de ADM nela também. E a outra eu fico 24 horas lá gravando. E... Verificando todo mundo, tá, tropa? Porque lá eu não desligo. Porém, aquela eu não tô gravando pra postar pra vocês, tá, tropa? Pra gravar eu tô postando somente... Quer dizer, pra postar eu tô gravando somente nessa daqui. Aproveitar também, Platina, tem muita gente nova no canal, né, galera? Não sabe nem como é que entra no servidor. Eu vou mostrar pra vocês agora, bem. Aqui, Platina, pra você que é novato, ó. Só você clicar aqui, ó. Servidor comunitário. Depois vai abrir essa página. Clica aqui novamente, servidor comunitário. Depois vem aqui embaixo, na abinha de procurar. Escreve Play Alpha, tudo maiúsculo. Beleza? Clica em procurar. Pronto, vai aparecer o servidor. Você clica em cima do servidor. E aí você vem aqui, coloca a senha. Coloca a senha 20-2301. E aí você coloca pra entrar no servidor, Platina. É muito simples, bem. Simples demais até, Platina. Ó, tem Platinovas aqui farmando rua, farmando combustível. Mas parece que já farmaram, né? Não, tem um pouquinho na frente ali, ó. É, tem combustível na frente. Por que que ele tá farmando lá? Platin! Vai farmar combustível, Platinovas. Um helicóptero. Ah, galera, faz tempo que eu quero ver o helicóptero de perto. Eu nunca vi, ó. Aí, agora eu consigo ver, tropa. Olha que top. Meu amigo João Canabraba. E aqueles helicópteros da Rússia, tropa. Aqueles helicópteros bem grandão, ó. Helicópteros de guerra mesmo, com duas helices. Caraca, muito legal, galera. Ó, o Platino aqui vai pegar a caixa que tá aqui em cima. Ih, não tem nada. Vai fazer igual eu faço, ó. Também faço desse jeito aí, tropa. Eu pego e me mato pra poder nascer local aleatório logo. Ó, o drop caiu aqui na Harbo, galera. Já tá trocação insana. Ele vai ter que ter liberado, 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 liberado. Bem, enregaçou, Platinovas. E já tem outro trocando tiro aqui fora também. Nossa senhora, tá tudo miado. Os dois tá miado. Enche a vida, Platino. Depois você mexe com arma, Platinovas. Enche a vida primeiro, bem. Nossa senhora, o outro ali tomou mais dano também. Tomou costa, será? Tomou costa, ó. Caraca, tá um mais ferrado. Nossa, o outro ruxou. Agora já era. Arregaça ele, Platino. Vai, Platino, arregaça. Ele tá morto já, tá morto. Vai usar o reverto. Usou, falei? Falei que usava o reverto, tropa. Vai, Platino, arregaça ele, Platino. Faz o corpite dele virar uma peneira, bem. Esse corpite, esse chassi de incrível que ele chama de corpo. Platino, respeita o outro Platinovski, bem. Morreu, coitado, Platino. Mas usou o reverto também, né, tropa. Não, acho que não compensou não, hein, tropa. Acabou saindo prejuízo. Um pouquinho de ferro só se o furou. Ó, o Platino morreu de novo. O tropa tá caindo sempre aqui em Harbour, galera. Não sei o que tá acontecendo, mas tá... Acho que caiu um só lá no aeroporto. Os outros tudo foi aqui no... Na Harbour. Vai lotar de gente. Eu vou esperar lotar um pouquinho de gente. Aí eu vou gravar lá pra você, tropa. Um PVP. Platina fazendo saia de cartão. Aqui na... Na militar, base, tropa. Raramente eu vejo alguém vir aqui, viu? Muito raro, tropa. O problema é que os Platina vêm aqui, galera. Pra fazer a sala de cartão, é muito longe pra vir, né? Os Platina cheio aqui, alguém já fez. Aí o Platina já não volta mais também, porque não compensa, hein? Tem muita sala roxa pro lado de lá, né, tropa? Daí os Platina aproveita e nem volta mais também. Então aqui é um local... Um local... Um local muito mal frequentado, tropa. Muito pouco. Nossa, Platina fazendo sala de cartão também. Pra mim aqui, o chão do... É, da Bomb Schilder aqui, tropa. Fica bugado, tá? Por isso que não mostra o chão. Nem o teto eu acho que também não mostra. Eu mostro só a parede. É nada de bom. Bom, pelo menos eles pegavam o cartão roxo aqui, né? Dá pra eles pegarem esse cartão roxo, fazer a sala roxa. Por enquanto não compensa ainda. O servidor, como começou 11 horas... Se não me engano, começou 11 horas o servidor, né, tropa? Porque teve que... O outro servidor lá ficou bugado. A gente tinha que esperar o servidor acabar, poder abrir o outro. Nossa, abri... Acabou o resistor bem na hora, tropa. Platin! Já fez platinagem hoje, bem? Vocês tinham que ter ficado um lá pra colocar o resistor e o outro vinha, platinosa. Não precisava entrar os dois dentro da sala. Eita, Platinowski. Bom, já tem uns caras chegando aqui também. Vai raidar? A gente vai raidar, hein, tropa? Platin! Olha o raidzinho bem... Meu amizão que era bravo. Não é raid, não. Libera dano, libera dano. Libera dano. Morreu com a bosta. Olha o Platin. Tá com a tramontina ali afiada, pelo jeito, hein, tropa? Mas não morreu, não. Usou o reverto. Não é possível. Acho que não usou, não, tropa. Acho que não usou o reverto, não. Acho que não deu que tá enganado. Platin, olha o reverzinho bem. Cuidado que... Ó, os caras triturando as coisas aqui. Tá chegando gente. Tá chegando pra atinar o Lost. O Lost tá chegando pra ruxar no Maxis e não sei quem lá mais. E chegou o Lost. Ele libera... O Lost até ele transportou pra trás ou ele não trocou nem junto? Nossa senhora. Ela também ruxou. Agora ele tá muito ruxando, né, tropa? Porque os dois contra um. Não é possível que os dois atirando junto vai contar menos tiros do que o Lost atirando sozinho. Platin. Pior que tem um ou outro aí que é... Que é gringo, né, tropa? Pra começar o... Nossa, chegou a milha dele. Acabou. Isso que eu falo pra vocês, tropa. Nunca anda separado, galera. Tem duas duas aqui no servidor, tropa. Que eu falo pra vocês que é as duas duas que tá mais focada no servidor. E hora nenhuma, galera. Você vai ver os dois separados. As duas duas. A primeira duca que eu falei pra vocês é o SBL e o Mi lá. É os dois que tá muito focados, tropa. E eles não saem pra PVP sozinhos, não, tropa. É sempre um colado no outro. Que é pra um proteger o outro, né, tropa? Um cair e o outro chega arregaçando bem. E a outra duca também que tá muito focada é o Lucas e o Luke lá, né, tropa? Ó, o Platina esperando. Ih, Platina. Vai andar de cavalo mesmo, Platina? Não é possível. Ó, galera. Pra quem não sabe como que é esse bug do cavalo aí, ó. Olha pra vocês terem uma noção. A velocidade desse cavalo, tropa. Só a velocidade desse cavalo já é uma coisa absurda, né? Já não deveria ter no jogo. Aí você espera. Mas Alfa, vão arrumar isso daí? Galera, eu falar pra vocês a verdade. É meio impossível eles arrumarem isso daí. Por quê? Porque isso daí é uma coisa que atrapalha os jogadores. Então é uma coisa que raramente eles vão arrumar isso daí, tropa. Se for uma coisa que não muda nada, igual aquela cantoneira, por exemplo, de fazer base pirâmide. Que você colocava ela em cima da fundação e fazia a base pirâmide. E eles tiraram aquilo lá, né? Agora pra você colocar, você tem que colocar uma fundação baixa, colocar a meia parede, colocar o teto, pra depois colocar a cantoneira em cima, né, tropa? Pra fazer a base pirâmide. Uma coisa que não mudava absolutamente nada no jogo, não atrapalhava em nada no jogo, não atrapalhava jogador, não fazia nada, absolutamente nada, né, tropa? Aí, o que que eles fizeram? Não, peraí, tá muito fácil fazer a base pirâmide. Vamos modificar isso aqui, vamos fazer ficar difícil, vamos atrapalhar quem estiver fazendo base pirâmide. Eles atualizaram o jogo e fizeram aquela porcaria, né, tropa? Mudaram aquilo lá, ninguém sabe até hoje o porquê. Até hoje o Platinho tá querendo entender o porquê. Ó, o Platinho correndo de cavalo aqui, tropa. E tá todo mundo focado nele, ó. O outro aqui passou do lado, o velho não atirou, e agora tomou também. Meu amigo João Canabravo. Nossa, tropa, já tá chegando mais gente aqui também, ó. O SBL vai tá louco, ó, matar o cara do cavalo. Ó, você vê como é que é o boom, tropa. Pro SBL aqui, ó, ele tá, o cara do cavalo tá invisível. Por quê? Porque eu tô enxergando ele aqui, porque eu só dei ele do software, tropa. Aí pra mim, eu tô vendo o cara em cima do cavalo, correndo na frente. Só que pro SBL, o cara que tá no cavalo tá invisível, tropa. Ele tá vendo só o cavalo correndo, numa velocidade incrível, né. Mas é a conta e risco, né, tropa. Como eu falei pra vocês, esse bug do cavalo aí, tropa, na verdade não é o bug, tá. O cavalo em si tá dando bang, ele é bang de 10 anos, tá, tropa. Não é bang de 5, 3 dias, não. Se tomar 5, pode até tomar bang de 10 dias, mas é um... é milagre, pessoal. Tem que agradecer muito se tomar esse bang aí, porque raramente toma esse tipo de bang, tá. Geralmente esses bugs de bang, de bug, você toma bang permanente de 10 anos, tropa. Não adianta querer ir lá falar pro jogo, ficar mandando mensagem lá pro Discord do Leste, que não vai mudar nada, tropa. Eles não vão te ajudar em nada, não vão devolver sua conta. É impossível. A não ser que você pague, né, Brad? Nós, que aí já é outra conversa, né, porque sabe que o Leste aqui tudo é dinheiro, é grana. Platinho, aí, droga, chegou a galera toda aqui pro drop agora. Ô, o Piss aqui também tá jogando com... ó, o outro duo dele com o mesmo nome. Nossa senhora, Platinho, mas também tomou só uma rajada, hein, velho. Pra usar o reverto, velho. Ó, falei. O cara fica engatinhando muito tempo assim, tropa. Pode saber, ó. Meu amigo. Nossa, arregaçaram ele, tropa. É, agora o Belly se lascou, tropa. Agora, Belly corre, Belly. Galera, lembrando que o Belly tem canal no YouTube, tá, tropa? Então, se inscreveu lá no canal, corre lá e se inscreveu e fala Platinho, belo alto, ó, Belly. Vou postar vídeo desse servidor aqui, provavelmente, né, tropa? E é uma boa... Uma boa vídeo aí pra você assistir, né, tropa? Da visão dele em relação ao CVP aqui no servidor, tá? Vai ficar bem legal, pessoal. Olha lá e já se inscreve no canal, bem. É só escrever esse mesmo nome do personagem dele aqui, tá, galera? S. Belly. Tem os outros Platinho também, tropa, que tá aqui no servidor, que tem canal no YouTube também. Conforme eles vão aparecendo aqui no vídeo, eu vou falando pra vocês aí o nome do canal deles, tá? Aí, vocês, corre lá, Platinho, gostou do canal, gostou do vídeo, já se inscreve também, deixa aquele like, não esquece. Ó, Platinho tá correndo pro lado contrário, ó. Eu, hein, vou ficar aqui, nada, ó. Vou sair daqui, bem. Tem muita gente, tropa. Mas Platinho fez a coisa certa. Eu vou... Agora eu vou fazer a vida de ADM Abuser, né, tropa? Zoar um pouquinho com os Platinho, mas vai ficar pro outro vídeo. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Deixa o like, Platinho. E aí? Obrigado.